Já tem 12 dias que o 01 da Epicar me mandou essa mensagem, esse comentário lá no meu canal, Matheus Teixeira. Fala, Matheus, tudo bem, cara? Você poderia fazer um vídeo para um adolescente, no caso, meu filho, de como se preparar ou estudar para a Epicar? Por favor! E sim, eu posso. Desculpa até pela demora. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui terá como tema como estudar e passar, obviamente, na Epicar e no Colégio Naval, saindo do zero. E por que é necessário um vídeo como esse, em primeiro lugar? Porque na grande maioria das vezes, Epicar e Colégio Naval são os primeiros concursos que um jovem faz. Você que é adolescente, está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez. Você que é pai ou mãe, está vendo aí junto com seu filho. Tenha paciência. Você é adolescente, tenha paciência consigo mesmo. Você, pai e mãe, tenha paciência com seu filho e com a sua filha. Porque é muito complicado entrar no ritmo de estudo para um concurso. E eu sei o que você está passando aí. Você está estudando para Epicar, está estudando para o Colégio Naval. Você tem medo, você tem insegurança. Você quer atender as expectativas dos seus pais. Muitas vezes, seus pais não entendem que o concurso não é um passe de mágica. Não é porque você está num cursinho preparatório que você vai ser aprovado. Então, você tem toda essa pressão nas suas costas de passar logo, passar rápido. Mas, muitas vezes, não é o que vai acontecer. E mais importante do que você se preocupar com passar rápido, é você se preocupar com uma coisa fundamental. Que é como eu ensino no meu livro, A Arte da Aprovação. É que você aprenda a estudar. Porque antes de você pensar em ser aprovado no concurso, você precisa saber estudar e aprender de verdade aquilo que você estuda. Porque senão você não vai acertar nenhuma questão lá no concurso, concorda comigo? E a gente tem um histórico muito ruim aqui no Brasil, baseado no nosso sistema educacional. Você, até hoje, veio estudando no ensino fundamental. Alguns já estão até no ensino médio, primeiro ano. Mas, o que você fez até hoje não foi estudar. Você foi aluno, simplesmente. O professor Pierre, que foi um grande educador que passou aqui pelo Brasil. Deveria ter sido ministro da educação e não foi, porque, bem, aqui a gente não recompensa os melhores. Mas, o professor Pierre, ele fazia essa diferenciação com muito carisma. Com aquele carisma fundamental dele. Até no meu canal, Matheus Teixeira, tem alguns vídeos do professor Pierre que eu recomendo que você assista. Procura aí. Professor Pierre, é Pierre mesmo, P-I-R-P-I-E-R. Beleza? Professor Pierre, Matheus Teixeira. Você vai ver que tem um monte de vídeo lá do professor Pierre no meu canal. Ele falava, né, a diferença entre o aluno e o estudante. O aluno é aquele que senta e vê a aula. E ver a aula, qualquer um pode fazer sem estar entendendo nada. Agora, o estudante é aquele que estuda de verdade. O estudante é aquele que assume a responsabilidade de aprender aquilo que precisa ser estudado. Então, você precisa fazer agora uma transição entre a mentalidade de aluno, que é o aluno que fica assistindo a aulinha, e passar para a mentalidade de estudante. Assumir as rédeas do teu estudo. É um processo de amadurecimento, em primeiro lugar. Você tem que querer passar no concurso? Sim, mas muito mais do que isso. Você tem que querer amadurecer. Você tem que querer ficar mais forte. Porque ficando mais forte agora e mais inteligente, aí sim, você vai conseguir a aprovação, ou no Colégio Naval, ou na EPICAR. E eu quero dedicar esse vídeo aqui a dar algumas dicas práticas, né, para que você comece já a organizar os seus estudos. É óbvio que tudo o que eu estou falando aqui já está no meu livro, A Arte da Aprovação. Aqui na descrição, eu gostaria que você acessasse, adquirisse meu livro e lesse. Porque no meu livro eu conto para você como que eu deixei de ser um aluno medíocre. Para você ter uma noção, a partir do sétimo ano, que é quando a matemática começa a ter letra, né, eu comecei a ficar de recuperação em matemática todo ano. Todo ano eu ficava de recuperação em matemática. Quando eu cheguei no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiquei de dependência em física. Depois, do segundo para o terceiro ano, dependência em química. Então, eu não fui um aluno exemplar. Pelo contrário, eu fui muito ruim. E mesmo assim, eu consegui ser aprovado na SpaceX, na EA, na EFOM. Passei em primeiro lugar no concurso de bombeiro. Porque eu aprendi as coisas que eu ensino para você lá no livro A Arte da Aprovação. Eu aprendi a estudar do jeito certo. Então, entra aqui na descrição e adquire esse livro, né. Fala aí com o seu pai, com a sua mãe, o que você quer. Eles vão ficar até surpresos. Você quer ler um livro? É, quer ler livro. Entra aí e adquire o livro A Arte da Aprovação, beleza? Mas vamos para algumas dicas práticas, algumas coisas fundamentais que você tem que começar a fazer. A primeira de todas é o que eu já acabei de dizer para você. Você vai mudar a sua mentalidade. Jogue fora tudo aquilo que você acha que é estudar. Estudar não é assistir aula. Estudar não é copiar quadro. Nada disso funciona. Um monte de cursinho preparatório está lotado de professor que não fala isso para você. E, infelizmente, eu acho que existe uma má fé. Muitos cursos preparatórios ganham muito dinheiro em cima da sua reprovação. Então, eles mantêm você sem aprender de verdade aquilo que importa para o concurso. Preferem que você continue ali, meio que escravo mesmo de um sistema educacional que não funciona. O que realmente funciona? Com base em todos os estudos que eu fiz até hoje, na observação de diversos alunos meus, centenas de alunos meus já foram aprovados em vários concursos vestibulares pelo Brasil. Quatro deles aprovados em primeiro lugar. Alunos lá do Estrategista. Então, eu sei do que eu estou falando. Com base em toda essa observação, todos os livros que eu já li sobre o assunto, enfim, eu vejo que o aprendizado se efetua para o nosso objetivo aqui, mas para tudo na vida mesmo, num ciclo de três passos, que é entender, praticar e aprender. Primeiro, você entende as coisas. E o que é esse entendimento? É o que você faz na aula. Beleza? Então, quando você está assistindo uma aula, você está olhando ali o professor falar, explicar e tal, a única coisa que você vai ser capaz de fazer naquele momento é entender a conversa. É pegar o fio da meada, digamos assim. Assim como quando você vai, por exemplo, ver, você quer aprender a jogar um jogo em específico. E aí você entra no YouTube e procura um tutorial. Aquele tutorial não vai te ensinar a jogar. Você vai aprender na prática. Mas aquele tutorial te dá a noção do que você tem que fazer. Você começa a entender a coisa. Quando você queria aprender a andar de bicicleta, espero que você saiba andar de bicicleta, né? Quando você queria aprender a andar de bicicleta, você primeiro olhou pessoas andando de bicicleta e você entendeu a coisa. Esse entendimento é a primeira fase. Ele é fundamental. A aula é fundamental. O quadro bonitinho é fundamental, mas ele não é o aprendizado. Então, quando você assiste a aula, aquilo não basta. Pelo contrário, aquilo não é nem 10% do que você tem que fazer. Depois do entender, vem o praticar. Vem a prática. E o que é a prática no nosso quesito aqui para os concursos, Colégio Naval e EPICAR? A prática, primeiro, constitui-se em exercícios de fixação. Beleza? Você não vai sair de uma aula já conseguindo fazer exercícios de prova. Desculpa, mas não é assim que funciona. Embora seja muito provável que você já fique, né? Às vezes você, seus pais, fica todo mundo... Ah, você está conseguindo fazer simulado, você está conseguindo fazer prova. Uma vez que você viu uma aula, aquilo é só o primeiro passo. Você tem que fixar o conteúdo da aula. Assim como uma bicicleta com rodinha. Senhores pais e mães que estejam assistindo esse vídeo aqui junto com seus filhos. Se você está vendo o vídeo sozinho aí, concurseiro, mostra para o seu pai também. Entenda uma coisa fundamental, papai e mamãe. Quando o seu filho estava aprendendo a andar de bicicleta, primeiro não precisou ter a rodinha, né? Você não deu uma bicicleta de corrida para ele. Você deu, primeiro, uma bicicleta com rodinha, né? A bicicleta da Barbie para as meninas, a bicicleta do Batman lá para os meninos. Eu tive uma bicicleta do Batman que eu ficava com muita raiva dela porque eu caía, né? Eu chutava ela. Por isso que eu falo da bicicleta do Batman. Você não botou o seu filho para andar em uma bicicleta de corrida, uma mountain bike. Não, você botou para andar em uma bicicleta com rodinha. A mesma coisa vai acontecer agora no concurso. Primeiro, para a gente aprender, a gente precisa da bicicleta com rodinha, que são os exercícios de fixação. Depois dos exercícios de fixação, vem os exercícios fáceis de concurso. Aonde você encontra esses exercícios? Encontra em apostilas, em cursos preparatórios, né? Você encontra na própria internet mesmo. Se você procurar, tem vários bancos de questões, né? Que tem muitas questões para você fazer. Mas, primeiro de tudo, assim que você assistiu uma aula, terminou de assistir a aula, sabe qual é a coisa mais importante a fazer? Questões de fixação. Essas questões, elas se encontram em livros didáticos. Elas se encontram em listas fáceis. Às vezes, tem um site muito bom, que é o Portal OBMEP do Saber, que é da Olimpíada Brasileira de Matemática. E lá, você tem um monte de exercícios de fixação, exercícios de introdução. Vale a pena, né? Para a matemática em específico, para outras matérias, você vai ter que pegar outras fontes. Mas, em geral, você vai encontrar em livros didáticos. Às vezes, até o livro didático da sua escola já tem muitas questões ali de fixação que você pode fazer. Porque, amor, eu sei, eu já passei pela escola como você, eu sei que você não usa o livro didático da escola, né? Os professores passam lá meia dúzia de exercício e ninguém faz aquele negócio, faz de qualquer jeito. Então, você pode usar, sabe? O livro didático da escola serve para alguma coisa, né? Ele serve para te dar uma fonte aí de exercícios de fixação. Então, é isso. Primeiro, entender não é aprender. O aprendizado só vem depois de muita prática. E essa prática, ela é gradual. Você não vai sair da aula já conseguindo fazer as questões de prova. Beleza? Paciência. Paciência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, entendendo esse ciclo, né? Fazendo essa transição da mentalidade de aluno para a mentalidade de estudante. Fazendo muitas questões de fixação. A gente pode pensar aqui num segundo passo. Que é o quê? A prática de provas antigas. Mas, professor Matheus, pelo amor de Deus, eu não sei fazer prova antiga. Eu tenho medo. Vamos lá. Espera aí. Eu não estou falando para você fazer a prova antiga. Para acertar as questões. Eu estou falando para você fazer a prova antiga para aprender o modelo de prova. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Às vezes a gente faz a prova antiga já como simulado. querendo ter um número de acertos. Querendo acertar as questões. Mas, às vezes, isso não é possível. Você está entendendo? Porque a gente está muito iniciante. Está muito cru ainda. Então, qual é a finalidade com a qual a gente faz prova antiga nesse primeiro passo? A finalidade é que a gente aprenda o que é importante para aquela prova. Então, você vai fazer a EPICAR? Você tem que fazer provas antigas da EPICAR. Mesmo que você faça uma questão e assista a resolução da questão imediatamente depois. Mesmo que você demore um dia inteiro fazendo aquela prova antiga. É importante você fazer para que, quando você estiver assistindo aula, você saiba o que importa e o que não importa na prova. Para que, quando você estiver fazendo suas questões de fixação, suas questões de treino, você saiba o que pode cair na prova e o que não pode. Ah, isso aqui não tem muita cara da minha prova, não. Mas, olha, isso aqui eu preciso prestar atenção. E isso se baseia no fato de que o nosso cérebro ativa a atenção naquilo que ele nota que é importante. Se alguma coisa parece importante para você, aquilo chama a sua atenção. Mas, se alguma coisa não parece importante, ou se você tem um mar de informações na sua frente, você não consegue sair do lugar. Que é o que acontece com muitos de vocês, não é? Vocês ficam vendo um monte de dica de estudo, de bizu, de vídeo motivacional, isso, aquilo, e não saem do lugar. Não tem o resultado concreto. Então, eu quero que isso mude hoje. Eu quero que, a partir de agora, você entenda que todo o seu estudo, ele vai se assentar, primeiro, na compreensão desse ciclo da aprendizagem, entender, praticar e aprender. Segundo, de que você tem que fazer provas antigas. Não com a finalidade de acertá-las como simulado, né? Mas, com a finalidade de entender o que cai na prova, o que é mais importante. Para que, quando você estiver assistindo aula, você saiba o que é mais importante e o que é menos importante. Beleza? Terceira dica. Como lidar com a escola. Coisa que quase todo mundo me pergunta. Ah, mas eu tenho que lidar com a escola também, isso aqui. Papais e mamães, novamente. Não cobrem do seu filho, da sua filha, nesse momento, que tire notas excelentes na escola. Seu filho, sua filha, precisa se dedicar ao concurso. Concurseiro, tire a média na escola. Qual é a média na sua escola? É 6? É 5? É 7? Foca em tirar a média. E se dedica ao concurso. Porque o que vai mudar a tua vida é o concurso, não é a escola. O diploma de escola, quando você sair, você vai ver que ele não... Assim, não vale nada. Vale nada, 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 nada. Hoje em dia, nem diploma de faculdade vale alguma coisa. Papais e mamães aí que estejam enfrentando um desemprego, alguma coisa assim, vocês sabem do que eu estou falando. O diploma de faculdade, ele é importante, mas é assim, aquele requisito mínimo, aquele negócio que não muda a sua vida de fato. O que muda a sua vida de fato são essas grandes coisas. A aprovação no concurso, a sua competência profissional muito acima do diploma, a competência, a experiência. Então, não cobra do teu filho que ele seja o as na escola, porque não tem como fazer as duas coisas. Não tem como, como diz o ditado, assoviais para a cana. Então, presta atenção, concurseiro, presta atenção, você vai fazer o mínimo na escola, vai fazer o mínimo para tirar a média. Não inventa de ir para a recuperação, porque é muito ruim. O seu tempo livre, foca no concurso. Não fica muito vidrado na escola, com muita palhaçada, foca no concurso. Ele é mais importante que tudo. Beleza? Ele é mais importante que tudo. Ele vai definir a sua vida. Então, essa conciliação da escola é simples. Você vai dar o seu máximo no concurso, você vai dar o seu mínimo na escola. E, atenção, como é que você vai dar esse seu mínimo na escola? Você vai perceber uma coisa engraçada. Dando o seu máximo no concurso, estudando de verdade por conta própria, você vai começar a melhorar na escola. Naquelas matérias que forem em comum, entre o seu concurso e a escola, você vai começar a melhorar. Porque você vai estar estudando, vai estar tendo uma compreensão global mais aprofundada também. Não só uma compreensão geral, global, mas também uma compreensão mais aprofundada. Pega um exercício aí de biologia do Colégio Naval, por exemplo. É muitíssimo mais difícil do que qualquer provinha de escola de biologia que você vai fazer. Então, você vai ter uma compreensão muito mais aprofundada. Tá bom? Então, esse negócio de conciliar a escola e concurso, não fica com neura com isso. Não tenta ser bom em tudo, porque não dá. Você vai ser excelente com uma coisa e bom na outra. Bom o suficiente para passar. É assim mesmo. Nota de escola não muda nada. Nada na sua vida. O que importa é o diploma no final. Ah, você passou com 6, passou com 10, o seu diploma vai ser igual. Não existe diploma A, B e C. Então, tanto faz. Foca no concurso. E só para a gente fechar, para não ficar um vídeo muito grande aqui também, uma quarta dica que eu acho que é fundamental é não ficar habitolado. Ou seja, você vai ter que sacrificar muita coisa. Você vai ter que sacrificar muita coisa. Você não vai poder ficar saindo, vai ter que diminuir o tempo jogando, vai ter que diminuir o tempo se divertindo, vai ter que diminuir o tempo nas redes sociais. Inclusive, em relação a redes sociais, dica de amigo, exclui isso tudo. Isso não te ajuda nem... Não te ajuda num concurso, não te ajuda na vida. Atrapalha em tudo. Em tudo. Um dos maiores vícios que as pessoas têm hoje é no uso de redes sociais e gastam um tempo absurdo com nada. Vendo a vida dos outros. Então, dica de amigo, exclui isso tudo. Mas aí cada um faz o que quiser. Mas o ponto é, você vai ter que sacrificar tudo isso. Mas o que não significa que você vai deixar de ser um ser humano. Tá entendendo? Você não vai deixar de ser um ser humano. Então, você precisa dormir. Eu conheço muita gente que faz o quê? Passa o dia inteiro procrastinando. Passa o dia inteiro enrolando. Passa o dia inteiro ali, né? Sem estudar de verdade. Aí o que que acontece? Chega a noite, fica desesperado, quer virar a noite estudando. No dia seguinte, tá cansado, passa o dia inteiro procrastinando de novo porque não tá no estado legal. Perde mais uma noite, quer virar a noite estudando, quer estudar até 3 horas da manhã. Não faça isso. Diminui. Foca na intensidade, não na extensão. Se você tem 5 horas pra estudar por dia, estude essas 5 horas com qualidade. Mas estude. É pra estudar de verdade. É pra fazer o que eu tô falando aqui. Vai assistir aula, vai fazer questão. Vai ficar enrolando, vai ficar só assistindo aula, fazendo resuminho. Para de neura de, ah, vou fazer mapa mental colorido, vou fazer anotação colorida. Ah, para com isso. Foca em fazer questões. Assiste a aula, faz questões. Estuda de verdade, com atenção, com concentração principalmente. Não adianta nada você assistir uma aula sem estar com a mente concentrada. Não adianta nada você assistir uma aula pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Não adianta nada você assistir uma aula com aqui o TikTok e o Instagram na mão do celular, do lado. E isso é o que mata a sua chance de ser aprovado. Então, leia meu livro aqui na descrição. Tá aí o link pra adquirir o livro. Dê uma lida no livro. Vai fazer um bem danado. Recomendo aí, pais e mães que estejam assistindo, também leiam. Adquiram aí a cópia do livro. Leiam junto com seus filhos. Porque tem muita coisa que eu botei ali no livro que vai ajudar você a ajudar seu filho, sua filha. Tá bom? Um forte abraço pra você. Fico feliz aí que você tenha assistido esse vídeo. Espero ter te ajudado. Se eu ajudei com esse vídeo, deixa um comentário aqui. Podem mandar dúvidas aqui também. Se inscrevam nesse canal. Esse canal é só para concursos, vestibulares, dicas de estudo, etc. Então, fiquem inscritos aqui no canal. E nos vemos em breve. Valeu! Tchau!